O peixe que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve o casal santo que fez prejuízo com a morada. Salve o sol, salve o estrela, também salve a lua. E os que dá licença da negro velho chegar nesse terreiro, marum grum velho chegou no grongrá, negro velho não veio trazer tremanda, o velho também não veio tremanda. A água do mar é sargada, É água de grande valia A água do mar é sargada É água de grande valia Serão de truça e fonte Me usar é de Maria No serão de doce e fonte Me usar é de Maria Para contar comigo Os raios São balas aqui E a ria Para contar comigo Os raios São balas aqui E a ria Se Deus não viesse ao mundo Ai, meus filhos Que recebem Sou pai angolio, vem, é devagarinho Sou pai angolio, vem, é devagarinho Eu passo na boca da mata granga Trago meu passarinho Eu passo na boca da mata granga Trago meu passarinho Eu corum, terra, corumá Aqui é que cheguei Na minha Bahia Ora, viva Oh, xoxi Nas matas Viva a folha da jurema Que ainda não caiu Mas o rosário de Maria Aluminou gonga Aluminou gonga Aluminou gonga Mas o rosário de Maria Aluminou gonga Aluminou gonga Aluminou gonga